O que fizemos na Tuitican, ele é fundamental como uma ferramenta de participação da população que utiliza muito as redes sociais, enfim, o nosso sistema tecnológico para se relacionar com o conjunto de políticas públicas e com a sociedade como um todo. Portanto, tratar do tema do trânsito através dessa ferramenta, ela nos deixa muito satisfeito no sentido de que possamos abranger cada vez mais e envolver cada vez mais camadas e setores da sociedade que podem nos ajudar na mudança de um trânsito mais seguro. E aproveitar e fazer um convite para que agora, no dia 9, quando estaremos lançando a consulta pública junto com o governador e o nosso vice-governador, possamos também difundir no Estado do Rio Grande do Sul esta cultura da participação e com isso podemos também, no tema do trânsito tão fundamental para a vida de cada um dos gaúchos e gaúchas, a presença da sociedade, dando a sua opinião, se comprometendo também, junto com o governo do Estado, a mudarmos essa realidade e salvarmos cada vez mais vidas desta nefasta movimentação que acaba trazendo mortes cada vez mais ao trânsito do Brasil. Portanto, o Rio Grande do Sul está no caminho certo. Estamos trabalhando com todas as ferramentas possíveis para que a gente possa ter, ao final da década promovida pela ONU, a redução significativa da acidentalidade.